Boa noite, gente. Quem sabe o que é feijão com farinha e fatinho, né? Carne seca também, dona Jabá, ó. Ó. Com meio de mão. Esse negócio eu gosto com meio de mão. Os pedaços que eu vou botar... Não vou botar pimenta, que eu ia ter um mau costume. Já tá miau, miau, miau. Oi, gente, ó. Que delícia, ó. Esse aqui eu não vou botar pimenta, não. Daqui eu vou botar por... Toma. Ai, gato. Ele tá comendo ração nestante ali, ó. Ele e o Tado Parrudo. Eu boto pelos dois separados. Ó. Até o outro, fala que eu boto fazer o óculos. Eu fiz. Bota aqui, ó. Vai vir vocês lá do outro lado. Olha que um bizinho, ó. O insurso. Sabe o que é insurso, gente? Eu botei sal nesse feijão, ele dá pra insurso. Tivei muito sal. Carne perde o sabor. Ih, pra que eu botei tanta carne seca, ó. Com o caixão, eu tô enjoando. É só o que eu sei comprar, gente. A barriga. Tem insurso, gente. Tem insurso, tem amor. Não vou mentir, não. Porque o José comeu, ele está mais gostoso. Ele adora comida assim, que ele não beba o sal. Eu como sem sal, mas depende dele. Com mais insurso ainda. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótima. Vamos lá. Essa carne, quem conhece de carne? Ela é de o que ela assusta, não é? Então, o nome é de o que ela assusta, não é? Tem vários tipos de jabá. Agora, melhor essa aqui, ó. Nunca mais tinha comprado. Contra jabá. Mas que esse sabor, nunca. Olha, quando eu cheguei lá ontem, que elas todas se parecem. Eu falei, a pai, tu larga e compra a carne aqui? Eu não pego pouca, não. Só com a ponte. Porque as carnes dá tudo ruim. Não tem sabor. Aí eu fosse eu nada e disse, por que você não leva essa aqui no seu quilaço? Aí eu digo, ah, dessa aí que é da boa. Porque todos parecem, né? Olha aí, eu chego assim. Aí eu falo assim, corta tanto o jabá. Mas não, eu escolho ela, mas não. Mas não digo assim, eu quero tal jabá, que eu esqueço. Aí ele falou, eu digo, ah, dessa mesmo. E esse souso, gente, souso. E esse com gostinho do sal, que tá mais gostoso. E esse com gostinho do sal, que tá mais gostoso. E esse com gostinho do sal. Vamos lá. Meu gato é bonito. Eu não vi mais rato transitando aqui, tá vendo? Que é bom ter um ratinho. Agora eu vou dizer pra vocês, gente. Ele mata o rato, mas não come, não. Tá, por quê? Porque eu achei dois ratões mortos aí, ó. Ele que mata. Geralmente, todo mundo sabe que a pessoa... Rato... Gato pega rato e come, né? Mas gato não come. Ele tá a mesma coisa de um ali embaixo da vizinha. Da vizinha também é assim. Tchau. 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 Já está ardendo, não? Já não Dá para rudo, eu comei tudo É só ficar Deus abençoe Tchau, todos com Deus, tá bom, gente? Como é que está você, meus amores? Vocês estão bem? Eu estou, ó Espero que vocês estarem todos assim, gente Todos e todas Né, meus seguidores? Estão aí, ó Junto, junto e misturado, né, gente? Tchau, beijo